Boa noite a todos, nós estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa palestra da segunda-feira. Ainda continuamos nessa online, graças a essa tecnologia, que nós ainda podemos levar as nossas mensagens aos nossos irmãos que encontrem em seus lares. E assim como sempre nós fizemos, nós vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, amado e querido. A nossa casa, André Luiz, é o patrono que está nos acolhendo nessa caminhada para que todos nós possamos evoluir e passarmos ao plano espiritual um pouquinho melhores. Pai de bondade infinita, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de trabalho. Agradecemos a Jesus nosso Mestre e nosso Guia e aproveitamos não só para agradecer, mas pedir ao Pai que a luz de Jesus possa envolver todos os nossos irmãos que encontram-se neste momento passando por dificuldades, conflitos e nós sabemos que essa prova pela qual estamos passando não é por acaso. É para que possamos aprender, evoluir e também praticarmos mais o amor fraterno e a caridade. Assim, com a tua permissão, nós vamos iniciar essa nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa palestra dessa noite vai ser proferida pela nossa irmã Ivete. Que os amigos espirituais possam estar juntos, influindo, para que ela possa transmitir da maneira mais eficaz os ensinamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Estão conosco em pensamento, em sentimento, para que possamos fazer uma reflexão, para que possamos analisar o nosso dia a dia, o nosso comportamento, ante os dias que nós estamos vivenciando, e com certeza buscar a melhor maneira de ficarmos cada dia melhores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus, com certeza, nos prepara no nosso dia a dia, para que tenhamos condições de vivenciar dias melhores. E quando a gente fala nesses dias melhores, a gente com certeza se lembra quando, nos anos 30, Jesus, em Jerusalém, sentado, próximo ao templo, onde ali estava um grupo de sacerdotes, pensadores, conversando. Jesus sentou-se e ficou meditando, mas o porte de Jesus, o diferencial, vamos dizer assim, chamou a atenção daqueles homens importantes, como sacerdotes. E alguns olharam, outros fizeram, e se afastaram, mas Hanã, aquele que seria o juiz da causa inclemente, se aproxima de Jesus e questiona, Dali deu, o que fazes na cidade? E Jesus, com a sua modesta nobreza, na simplicidade, responde, eu venho fazer a implantação do reino de Deus no coração dos homens. A gente não pode deixar de prestar atenção a essa frase Implantação do reino de Deus no coração dos homens E Renan ironiza perguntando a Jesus E que pensas tu que venha a ser isso? E nós também muitas das vezes questionamos Implantação do reino de Deus no coração dos homens O que venha a ser isso? O que venha a ser esse trabalho que Jesus vem fazer para todos nós? Que há mais de dois mil anos Jesus fala no reino de Deus Jesus fala no amor Há mais de dois mil anos Jesus está nos chamando a realidade Porque somos espíritos Então Jesus veio trabalhar a nossa espiritualidade As nossas emoções Os nossos sentimentos Jesus veio para nos educar Para aprimorarmos como espíritos E sermos sim Aqueles companheiros Como ele mesmo diz Quando é questionado Mais uma vez por Renan Que Renan pergunta a ele Onde estão seus servidores? E Jesus diz Meus companheiros vão chegar de todos os lugares Então Jesus veio com essa proposta De trazer para nós Não só o ensinamento Mas trazer algo mais Trazer a verdade Trazer, vamos dizer assim O conhecimento De quem somos E para onde nós estamos indo E somente com essa educação Com a proposta do Evangelho O Evangelho de Jesus Que é a doutrina do amor Que nós vamos ter condições De superar as nossas dificuldades 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 estas Que hoje Estamos sentindo Nos relacionamentos Na condição De ser espiritual Moldado Para evoluir Porque temos que forjar O nosso próprio caráter Caráter de nobreza De dignidade E Jesus nos trouxe Através das bem-aventuranças Como Como alcançar Essa perfeição Que vai nos levar Mais rápido Para estar De par em par Com Jesus Como tantos Trabalhadores Os luminares Que nos antecederam Estão fazendo Então muitas das vezes Nós falamos em nome De Bezerra de Menezes Falamos em nome De Irmã Dulce De Tereza de Calcutá E tantos outros Eurípides Barçalufo André Luiz Eles também Tiveram as suas dificuldades Tiveram as suas dores Mas com certeza Quando resolveram Abrir a mente E aquecer o coração Para conhecer A verdade Que nos liberta Porque Jesus Não só trouxe O ensinamento Ele deu o roteiro Ele deu o roteiro De como Nós nos colocarmos Realmente No caminho Conhecereis a verdade E essa verdade Nos libertará Gente Vamos Refletir Nessa verdade Que Jesus Nos convida Porque a liberdade Que nós queremos Essa liberdade Não faz parte Da evolução espiritual Porque a liberdade Que nos liberta É a gente entender O sentido da vida Essa sim Por que Da vida Por que Da dor Por que Das dificuldades Essa verdade Vai nos Dar condições De entender O por que Dos bem-aventurados Aflitos Bem-aventurados Que choram Bem-aventurados Que sofrem Se a gente Não conhecer A verdade Que Jesus Nos traz Nos mostra Nos convida A refletir Jamais Vamos entender As bem-aventuranças Porque as bem-aventuranças É um legado É um roteiro De vida Divino Divino Muitas das vezes Nós traçamos Metas Importantíssimas Para o nosso Dia-a-dia Para o nosso Ano Não é? São metas Que nós Queremos conquistar Alcançar Isso aí faz parte É necessário Mas as vezes Nós Não traçamos Metas Para a nossa Vida espiritual Não é? As vezes Nós não Nos colocamos Como espíritos Reencarnados Com propostas Espirituais Da nossa Programação De vida Como espírito E aí Nos atrapalhamos Todos Então Há essa Necessidade Da gente Buscar Refletir Na verdade Que liberta Nessa verdade Que dá o sentido Da vida Vamos dizer assim Uma naturalidade Uma simplicidade Mas para tudo isso A gente tem que entender A proposta divina Que Deus Trouxe Através Não é? Desses conhecimentos Que estamos adquirindo Com Jesus Porque se não é Jesus Nós não estaríamos Hoje Entendendo Não é? Toda essa mudança De comportamento Que fomos Constrangidos Vamos dizer assim Né? Porque fomos Pegos Entre aspas De surpresa E fomos Constrangidos Mesmo A mudar O nosso Comportamento No nosso Dia a dia Então Quer dizer A nossa Vida Aqui Independente Das metas Que eu traçar Para o meu Dia a dia A força Divina A imposição Divina Vai estar Não é? Nos direcionando Mas para a gente Entender tudo isso A gente tem Que buscar Jesus Ele é o caminho Ele diz isso Ele afirma isso Ele comprova isso Eu sou o caminho A verdade E a vida Então se nós Não nos colocarmos Nesse direcionamento Nós vamos sofrer Muito Porque quando a gente Não entende Quando a gente Não compreende Quando a ignorância Faz parte Vamos dizer assim Do nosso campo mental Do nosso campo físico Do nosso sentimento Do nosso pensamento O sofrimento É maior A gente não vai entender A dor Porque nós sabemos A dor É suprema Ela vem para todos E muitas das vezes Nós colocamos a dor Como sofrimento Como castigo Não é? Porque a gente não entende A dor é uma imposição divina Que a gente ainda precisa Passar por ela Para entender E entrar nesse caminho Do sentido da vida Que é a verdade Que a verdade é limpa É clara É translúcida Às vezes nós só enxergamos O nosso umbigo Porque o egoísmo Ainda é muito forte Não é? Em todos nós Espíritos Reencarnados Para evoluir Espíritos Imperfeitos Ainda Em um processo Às vezes Muito Delicado De compreensão Então É a necessidade A dor E Para nós Entendermos a dor Para nós Compreendermos a dor É necessário A gente Buscar O conhecimento E esse conhecimento Só vem através Do esforço Da busca Esse conhecimento Só vem através Muitas das vezes Das perdas É a perda De um ente querido É a perda De uma situação De vida melhor Financeira É a perda De Vamos dizer assim De tudo aquilo Que a gente conquista E de repente Quantos de nós Não passamos Aí nesse processo De pandemia De perda De tudo aquilo Que conquistou Um bom emprego Uma boa empresa Não é? Então Quantos de nós Nós estamos Vivenciando Esse sofrimento Porque quando a gente Está vivenciando As dificuldades Sejam elas Financeiras Perdas De coisas Materiais Perda de um amor De um ente querido É sofrimento É sofrimento E pra gente entender Que esse sofrimento É a libertação Que está chegando É necessário Buscar Os caminhos De Jesus Os ensinamentos Do evangelho É a gente entender Que a gente ainda tem Um egoísmo Muito forte Que nos Traz Um orgulho Desacerbado E esse orgulho Contamina Não só O nosso corpo Físico Porque o espírito Ele realmente Conduz Mentalmente Vamos dizer assim A nossa vida Então Nós ficamos Muitas das vezes Contaminados Pelo egoísmo Pelo orgulho Pela inveja Então É necessário A gente entender O sentido Da vida Buscando A verdade Que liberta Jesus Como educador Da humanidade Nos dá Todo o direcionamento Pra que a gente Possa se conduzir Agora É claro O querer É individual Não é? Nós sabemos Disso Então Nós Que já estamos Com uma certa Intimidade Com os evangelhos Porque O evangelho A luz Da doutrina espírita Traz Uma amplitude Para tudo Aquilo que a gente Aprende Porque nós Estamos sempre Vendo o lado Não é? Espiritual A gente se Pergunta E eu Como espírito Reencarnado Aqui no planeta Como eu estou Contribuindo Para amenizar O sofrimento Daqueles que ainda Não entendem Que a pandemia Veio Para que nós Possamos Voltar os olhos Para os nossos Familiares Para que nós Possamos Estar mais em Contato Mais juntos Com aqueles Que estão Debaixo Do nosso Teto E muitas Das vezes Nem um bom dia A gente Se dava Ao direito De dar Nem um tudo bem Nem como foi O seu dia Nós não tínhamos Tempo Porque a correria Do dia a dia O trabalho Não é? É Os estudos Os amigos Os companheiros O corre-corre Que era O natural Que a gente Não tinha Tempo Muitas das vezes De olhar Para o irmão Que estava Necessitado Da nossa Palavra Então Esses momentos Que já vai Para um ano Que nós estamos Vivenciando O dia a dia Com os nossos Amados Porque se Deus Nos colocou Debaixo de um teto É porque nós Temos muito A aprender E a ensinar Para com eles Só que a gente Não tinha tempo Hoje Nós temos Todo o tempo Do mundo Até para fazer Um café E levar na cama Para uma mãe Para um filho Para um irmão Para um marido Para uma esposa Não é? Até para isso Nós podemos Agradar É uma maneira Como se Se fala Da gente Se reajustar Com os nossos Amados Porque não Vamos nos enganar A vida Futura Já está acontecendo As mudanças Estão nos mostrando Isso E quando Jesus Falou Lá nos anos Trinta Que ele Veio implantar O amor Que é o Reino de Deus Fazer essa Fundação Esse trabalho Para com todos Nós Que somos A humanidade Ele sabia Das nossas Dificuldades De nos relacionarmos Até Com os nossos Amados Porque somos Ciumentos Egoístas Pirracentos Mas temos Potencial Para mudanças De uma hora Para outra Mas nós temos Que trabalhar Esses sentimentos Ainda Equivocados Por isso Chico Xavier Sempre nos chamava A atenção Para que nós Tivéssemos A roupagem Da senhora Humildade Não é? Porque Ele Sempre Com aquele Jeitinho Carinhoso Bondoso Sempre Na posição De servir Ele sempre Dizia Que a senhora Humildade É uma roupagem Que se a gente Adquirir Com um esforço Porque tudo Vai depender Do nosso esforço Do nosso Querer Porque ninguém Impõe Querer Não é? A gente tem que Aprender A exercitar A querer É A obediência A Deus Primeiramente Né? Se a gente For obediente Resignado A gente Vai ter Uma postura De Adquirir Humildade Trabalhar Sim Fazer O que é Necessário Sim Mas não Querer Recompensas E para tudo Isso Nós temos Que abrir O nosso Coração A nossa Mente Sabedores Que se nós Não nos Colocarmos Como espíritos Aprendizes Imperfeitos Ainda Está lá A escala Espírita No livro Dos espíritos Não é? A partir Do item 100 Nós vamos Começar A reconhecer Em que escala Nós vamos Estar E aí sim Nós vamos Começar A querer Adquirir A humildade O senso O bom senso Não é como se Fala Nos reconhecendo Tal Como nós Somos Porque Quanto mais Nós nos Aproximarmos Dessa Realidade Nós vamos Estar Dando Oportunidade Para que Os nossos Amigos Espirituais Generosos Bondosos Muitas das Vezes Eu fico Refletindo Em como Um amigo Espiritual Um mentor Quanto Esforço Ele deve Fazer Para se Aproximar De nós Para nos Amparar Para nos Segurar Para diminuir Com a vibração Deles Os nossos Impulsos Para diminuir A nossa Irracionalidade Quanta Bondade Esses Amigos Esses Irmãos Nossos Carregam Consigo Mas Eles Devem Fazer Um Esforço Enorme E Todo Esforço É Sofrimento É Dor Ninguém Vamos dizer Assim Pode dizer Que um Bombeiro Quando ele Vai apagar O fogo De uma Residência De uma Empresa Seja lá O que for Não sofre Com Vamos dizer Assim Com aquelas Chamas Com o calor Que aquela Chama Está trazendo Para o seu Rosto Para o seu Corpo Mesmo Ele Todo Mesmo Ele Estando Com as Defesas Normais Que ele Se Reveste Então Os Nossos Amigos Espirituais Devem Sofrer Com a Nossa Vibração De raiva De rancor De mágoa Não é? Eles sofrem Mas eles são Trabalhadores Da seara Do bem Eles são Ceareiros Do amor Esse mesmo Amor Que Jesus Tem para Com todos Nós Então Há essa Necessidade Nossa De conhecermos A verdade Para que Essa verdade Realmente Nos liberte Para que Tenhamos Mais condições De sermos Solidários Fraternos E só A educação Espiritual Só A educação Que Jesus Através Do Consolador Prometido Nos traz Que é a Doutrina Espírita Somente Essa educação Vai frear Os nossos Desacertos Não é? Vamos dizer Assim Então Meus Amigos É Eu não estou Fazendo uma Palestra Eu estou Fazendo uma Reflexão A mesma Reflexão Que eu tenho Feito Para mim A mesma Reflexão Que eu tenho Feito Para os meus Amados Dentro da Minha Casa Porque o Nosso Compromisso Com Jesus É imenso Porque é um Compromisso Com cada Um de Nós E se Ele Veio Para fazer Essa Fundação Para Começar Esse Trabalho Em todos Nós A humanidade Porque A humanidade Toda Está sofrendo Do mesmo Mal É hora De nós Refletirmos Todos Os povos Estão Passando Pelos Mesmos Sabores Pelas Mesmas Dificuldades Não Tem Preto Branco Rico Pobre Não Tem Aquele Que Sabe Mais Não Tem Aquele Que Sabe Menos Todos Nós Estamos Perplexos Atribulados Porque É hora De Pensar No Outro É hora De Pensar Naquele Que Está Lá Frente De Trabalho Que Deixe Seus Amados Em Casa E Vai Para Luta É Uma Guerra É Uma Guerra Mas Essa Guerra Está Acontecendo Mais Para Nós Olharmos Para Dentro De Nós Se Nós Não Fizermos Isto Nada Vai Acontecer Para Melhorar Nós Estamos Todo Num Padrão Vibratório De Medo De Angústia De Preocupação Todos Os Povos É Claro Que Vai Existir Os Competidores Aqueles Que Querem Ganhar Aqueles Que Querem Manipular Com Certeza Em Todos Os Tempos Nós Sabemos Que Sempre Houve Tudo Isso Agora Não Será Diferente Mas Eu Estou Aqui Falando De Nós Espíritos Espíritas Como Diz Eurípides Barçanufo Não É Em Condições De Compreender E Olhar Para Os Nossos Irmãos Sem Julgar Sem Condenar E Tudo Aquilo Que Nós Estivemos Olhando E Vendo De Mal No Outro Olhar Para Dentro De Nós E Ver Se Nós Já Estamos Dominando Esse Lado Egoísta Orgulhoso E Maldoso Porque A dor Está Aí Para Todos Malzinho Bonzinho Todos Estamos Na Não É E Há Que Se Ter Muito Cuidado Não Só De Lavar As Mãos De Higienizar O Corpo Mas A Mente Essa Higiene Mental É Que Vai Nos Dar Toda A Condição De Nós Nos Sairmos Libertos Dessa Pandemia Então Hoje Nós Estamos Fazendo Essa Reflexão Para Que Tenhamos Coragem A Coragem Da Fé De Olhar Não É Para Vamos Ser Assim Os Nossos Irmãos Que Estão Aí Desencarnando Que Estão Entubados E Pensar E Se Fosse Comigo Como Que Eu Estaria No Plano Espiritual Vai Não Vai Fico Não Fico E Se Fosse Comigo E Se Fosse Um Dos Meus Como Eu Estaria Eu Estaria Em Condições De Compreensão De Entendimento De Aceitação Então Refletir Buscar O Equilíbrio Que Todos Nós Podemos Exercitar Para Quando Vier Alguém Angustiado Aflito Sobrecarregado Pela Perda Sem Até Entender Na Realidade Que Está Acontecendo Nós Nós Somos Porta Voz Dos Mentores Amigos Nós Somos Porta Voz Dos Nossos Amigos Espirituais O Que Vamos Passar Para Esses Irmãos Medo Aflição Angústia Não É Isso Que Jesus Espera De Nós Não É Isto Que O Nosso Amigo Espiritual Lá Da Casa Em Que Professo Os Meus Trabalhos Para Com Os Nossos Irmãos Não É Isso Que Ele Espera De Mim Porque Há Muitos Anos Muito Temos Deve Tem uns Dez Anos Ele Falou Conosco Trouxe Uma Mensagem Francisco De Paula Vitor Nede Fátima Uma Trabalhadora Do movimento É Que Tem Todos Os Detalhes Mas Ela Já Passou Para Me Uma Vez Que Francisco De Paula Vitor Que É Mentor Dessa Região Todos Nós Sabemos Diz Se Colocou Como Zelador De Almas E Ainda Disse Que Se Nós Quiséssemos Caminhar Para Jesus Mesmo Que Nós Não Tivéssemos Forças Ele Nos Arrastaria Mas Que Nós Não Ficaríamos Para Trás Então A Gente Tem Essas Lembranças Para Refletir Em Todos Os Ensinamentos De Jesus Em Todas Essas Verdades Que Vêm Para Nós E Temos Que Nos Perguntar O Que Estamos Fazendo Com Toda Essa Abertura Que Os Evangelhos Nos Traz A Doutrina Espírita Nos Oferece O Que Estamos Fazendo Porque Muitos Esperam De Nós Muitos Esperam De Nós Porque Muito Está Sendo Nos Dado E Nós Vamos Ter Que Retribuir E Que Jesus Na Sua Infinita Bondade Na Sua Misericórdia Do Seu Amor Não É Por Todos Nós Possa Realmente Trazer A Cada Dia Essas Vibrações De Luz Essas Vibrações De Amor Através Com Certeza Gente Do Nosso Comportamento Tudo Vai Depender Do Nosso Querer Porque O Nosso Querer É O Que Nos Separa Do Bem E Do Mal É Só Isso Querer Então O que Nós Queremos Já É Hora Já É Vamos dizer Assim Já Se Faz Urgente Né Nós Espíritos Espíritas Mudar A Nossa Postura E Nós Vamos Encerrar A Nossa Fala Com Certeza Sempre Focando Em Jesus Não É Porque Ele É O Modelo Para Todos Nós Então Vamos Focar Em Jesus Aí A Gente Vai Errar Menos Pensar Mais Burilar Os Nossos Conflitos As Nossas Dificuldades Para A Gente Vivenciar Dias Melhores Livro Boa Nova Jesus Não É E os Apóstolos Com Certeza Nesse Instante Os Apóstolos Observaram Que Ele Jesus Se Erria Com Espanto De Todos Jesus Despiu A Túnica Singela E Amarroa Com Uma Toalha Em Torno Dos Rins A Moda Dos Escravos Mais Íntimos A Serviço De Seus Senhores E Como Se Fossem Dispensáveis As Palavras Naquela Hora Decisiva De Exemplificação Tomou De Um Vaso De Água Perfumada E Ajoelhando-se Começou A Lavar Os Pés Dos Discípulos Ante O Protesto Geral Em Face Daquele Ato De Suprema Humildade Jesus Repetiu Seu Imorredor O Ensinamento Vós Me Chamais Mestre E Senhor E Dizeis Bem Porque Eu Sou Se Eu Senhor E Mestre Vos Lavo Os Pés Deveis Igualmente Lavar Os Pés Dos Dos Outros No Caminho Da Vida Porque No Reino Do Bem E Da Verdade O Maior Será Sempre Aquele Que Fez Sinceramente Que Se Fez Sinceramente O Menor De Todos Vamos Focar Os Ensinamentos Jesus Que Esse Mestre Amigo Possa Nos Envolver Envolver Essa Casa Envolver Meu Deus Esse Esse Planeta Essa Região De Provas Expiações Que Nós Estamos Aqui Envolvidos Para Que Possamos Sair Mais Leves Eu Não Posso Esquecer De Joana De Angelis Quando Ela Foca Jesus Que Ela Sempre Nos Lembra Que Nós Somos Viajores Das Estrelas Mas Por Enquanto Nós Estamos Sobrevoando Pântanos Só Que Nós Não Podemos Nos Acostumar Com Isso Então Vamos Focar Em Jesus Para Que A Possa Se Libertar Que A Paz Dele Esteja Em Todos Nossos Corações Uma Boa Noite A Todos Que Jesus Possa Realmente Estar Em Nossos Corações Nesse Natal Junto Conosco E Da Nossa Pequena Família Que É Realmente É O Nosso Lar Os Nossos Amados A Quem Devemos Muito Amor Muita Paz Para Todos Paz Paz